Hoje eu vou falar sobre Samurai de Olhos Azuis, uma animação que está dando o que falar na internet, muito bem avaliada pela crítica, praticamente uma unanimidade. Bom, eu vou falar aí sobre, resumidamente, dos criadores, dos autores da série, sobre composição da trilha sonora, né? Então, se você já conhece essa animação aí na Netflix, ou se você ainda não viu, mas já viu aí o banner dela aí pra você, não perde tempo. Assiste a série, acompanha o vídeo aqui até o final que eu vou te detalhar algumas coisas aí interessantes. Criadores da animação. A série Samurai de Olhos Azuis, ela conta pra gente aí uma história que se passa no século XVII, no Japão, no período do Edo, onde o Shogunato, ele decidiu perseguir os mestiços, né? A protagonista é a personagem Mizu, justamente uma mestiça que tem olhos azuis, e ela tem habilidades excepcionais de samurai, né? A jornada aí, ela embarcou numa jornada de vingança contra os caras que queriam derrubar o Shogunato. E assim como eu tô nessa jornada incansável de buscar like aqui pro canal, né? Então, pô, por favor aí, deixa teu like aí, não esquece de se inscrever também, tá bom? E se você ainda não viu O Samurai de Olhos Azuis, né? Esse like vai valer a pena pra você, tá? Porque aí você vai ver que essa obra é incrível, e depois do meu vídeo aqui, claro, você vai lá conferir, tá bom? Obrigado, coração, e vamos seguir aqui. A animação, ela é um 2D barra 3D, né? É um estilo novo de animação aí que tem agradado demais o público. O filme que se destacou com isso daí, com essa proposta, foi o Gato de Botas 2, que veio com essa pegada aí de 2D, 3D, que é um desenho absurdamente lindo, né? Impressionante. Só que o Samurai de Olhos Azuis, ele tem, vamos dizer assim, menos partes 3D. Às vezes fica 2D, às vezes o 3D fica só 3D, enfim, ele tem uma oscilação aí. Mas é impressionante, eu fico hipnotizado observando os traços, a perfeição do desenho, né? E é um visual lindo, maravilhoso mesmo, assim. Independente de você gostar da história ou não, você vai ver que o desenho é bonito de se ver, é sensacional. O Samurai de Olhos Azuis foi criado pelo casal Amber Noizumi, eu acho que se fala assim o nome dela, e Michael Green. E foi supervisionado pela diretora Jane Wu. O Michael Green, aliás, ele foi indicado ao Oscar na categoria de melhor roteiro adaptado em 2018 com o filme Logan, né? Ele não tem um currículo tão grande assim de filmes, mas já trabalhou em grandes produções. Além do Logan, ele trabalhou também na série Smallville, no Blade Runner e no pavoroso Lanterna Verde do Ryan Reynolds. Trilha sonora A trilha sonora não poderia ficar pra trás nessa produção, tá? É uma coisa linda também. E quem ficou responsável pela composição das músicas foi a musicista Amy Doherty. Não sei se você fala assim o nome dela também, o sobrenome é esse, Doherty, eu acho que é esse mesmo. Enfim, claro que teve uma intensa colaboração dos criadores, porque eles estavam muito preocupados com a intenção da música, né? De estar de acordo com a narrativa do desenho. Então, voltando a falar aí da compositora Amy Doherty, Ela criou também a trilha sonora do primeiro filme da Dreamworks e também trabalhou como arranjadora do álbum Chromatic, da Lady Gaga, né? Então, pô, você já viu aí, deu pra sentir que a mulher é braba demais. A trilha sonora não é só músicas épicas e grandiosas com orquestração o tempo inteiro, né? Eles também tiveram colaboração do produtor musical chamado Gabe Hilfer, né? E ele ficou responsável de fazer uma versão em japonês da música For Who the Bell Tolls, do Metallica, né? Um clássico do Metallica aí. E, cara, ficou animal. Esse episódio que essa música toca é animal. Essa versão ficou sensacional, né? Uma versão em japonês, cara. Muito maneiro. Ela ficou mais grandiosa ainda, Principalmente no momento que ela toca no desenho. É a hora que a Mizu vai entrar numa fortaleza cheia de armadilhas. Enfim, eu já fico um pouco de spoiler aqui pra você, Mas, enfim, essa música casou perfeitamente com o momento. É um momento de batalha, né? Que ela tá indo pra cima ali, né? Com sangue nos olhos. E ficou perfeita essa versão. E ficou perfeita pro momento do episódio. Aliás, esse episódio, ele dá pra virar um jogo facilmente, né? Porque as cenas, às vezes, acontecem realmente como se você estivesse jogando ali. E lembrou os clássicos aí do RPG, como Skyrim, Zelda e outros jogos do gênero. Bom, a Amy Doherty... Doherty? Caraca, esse sobrenome me pega. Eu tô incomodado de não saber a pronúncia. Ela dedicou dois anos pra criar a trilha sonora do Samurai de Olhos Azuis. E ela teve a oportunidade de gravar com instrumentos japoneses autênticos. E com uma orquestra de altíssima qualidade lá em Budapeste. Reconhecimento do Público Como eu disse lá no início do vídeo, a crítica em geral elogiou demais essa série. E realmente não tem como não gostar. É uma produção impecável. Tem muita beleza no desenho. Cada fotografia é merecedora de um quadro na parede, de tão bonito que é. Confesso que inicialmente o 2D barra 3D, ele não me encheu os olhos. Porque eu vi justamente o trailer do Gato de Botas 2. E eu achei tudo muito confuso. Muito colorido. E cores fortes. Enfim, dá até uma dozinha de cabeça. Mas foi por ignorância minha. Porque essa foi uma estética escolhida pra esse filme. Aqui, no Samurai de Olhos Azuis, é outra pegada. Tudo é mais escuro. Com cores mais frias. Uma ou outra tem destaque proposital. Mas a série em geral é mais sombria. Parece uma pintura numa tela levemente amarelada, envelhecida, sei lá. Só sei que é lindo. Vai lá assistir. Eu fiquei apaixonado pela série. A qualidade da animação me pegou demais. A história também é muito boa. Os personagens são muito bem construídos. É um excelente roteiro. Eu vi até um vídeo do Gaveta, ele falando que dava pra ser um live action. Realmente dava. Mas o fato de ter sido uma animação, acho que deu um diferencial pro marketing mesmo da série. Então, que bom que eles escolheram esse caminho. Porque é mais uma beleza pra se admirar. A qualidade dessa animação, tá bom? Então deixa aí nos comentários a tua opinião sobre o Samurai de Olhos Azuis. Se você gostou ou não, sim ou não, fala aí, comenta aí. Um beijo e até o próximo vídeo.